Pessoal, estou aqui só para mostrar os amigos que eu encontrei na Campus Party porque teve gente que ficou brava aí que no vídeo anterior não apareceu Então vamos lá Quem está aí? Aqui é o Luiz Felipe Luiz Felipe é um cara top que mexe com a educação de crianças e tal, robótica tem feito um trabalho muito legal aqui no DF Professor Isaías, na mão dele aí vocês estão vendo um robôzinho que ele fala que é de eletrônica de raiz, porque é um robôzinho sem microcontrolador é um robôzinho que ele se controla só com a eletrônica básica ali muito bacana, também é um trabalho que ele faz com crianças e tudo mais O Ulisses, o Ulisses é um cara que tem ajudado muito com todas as coisas do calango, das paileiras tem remado pra caramba, valeu Ulisses E o Domingos, conheci ali na hora, tirou uma foto ele até piscou na foto, desculpa aí Ulisses, depois você escreve aí no comentário quem quiser e tal, por onde você anda pra gente falar mais depois Aqui, aqui meu amigo Dimas, cara que curte muita inovação Pedro Elegante, cara que está sempre comigo aqui dando os rolês, os rolês da Paileiras também dão uma força danada um cara mais de bastidores aí, mas que ajuda um bocado Faísca, nosso cara do audiovisual, Faísca, você é top Carlos Alberto, que está com trabalho com as meninas ali de robótica e eletrônica está botando uma meninada aí pra fazer as coisas excelentes aí com o Arduino Luzemário, Luzemário, um cara que manja tudo de rádio doou várias coisas bacanas pro calango pra gente brincar com o radioamadorismo e tal anda meio afastado, hein Luzemário? Vamos cobrar mas está sempre aí nos rolês de Software Livre, você está vendo aí que ele está com a camisa do Debian e tal gente boa demais O que mais? Avelino Avelino, um cara que tem uma trajetória assim admirável vocês estão vendo ele aí magrinho, mas ele já foi um cara mais gordinho deu uma emagrecida, já fez uns rolês pelo mundo aí trabalhou no Google, já fez de tudo e continua aí fazendo muita coisa Avelino, te admiro Aqui, Camenezes, minha mãe Camenezes é a mãe de todos os Hackerspace vocês podem ver aí um vídeo aí que eu falo disso E ela é membro do Raul Hacker Club, princesa regente lá e está por aí, sempre com a gente O Jota, o Jota é o cara que desenrolou todas as paradas de Campus Party pra gente nos últimos três anos aí A Campus 1, a 2 e a 3 aqui em Brasília, tudo pode ver que ele estava sempre ali no meio Ajudando a gente a fazer acontecer Foi ótimo, obrigado Jota O Ebert, o Ebert quando me pergunta assim Cara, quem que é o cara mais antigo aí do calango que você conhece Eu sempre menciono o Ebert O Ebert, o pessoal pergunta quem é o fundador Às vezes aparece o nome dele aí O Ebert, bração Aqui, Caer Caer tem uma história engraçada aí, né Caer estava no grupo de Python Falou, cara, estou aqui na Bahia, não sei Onde é que eu posso ir pra mexer com Python, não sei o que Aí eu indiquei o grupo do Raul E o pessoal do Raul, quando ele voltou pra Brasília Ele indicou ele de volta no grupo do calango E aí acabou se misturando a história toda aí Está sempre nos rolês aí Comentou no meu vídeo anterior Falou, ó, não apareci Caer, ó, estou pagando essa dívida aí Bruna Tem tocado um monte de coisa das paileiras Essa foto aqui É, na verdade, da Campus de São Paulo De Fevereiro Ela estava lá, num rolê lá de paileiras Numa bancada de comunidade também E tal Tem tocado coisas também de desenho, vetorial No calango Está sempre ativo aí nas comunidades Dá uma força danada Um abraço Aqui, Murilo Murilo é daqui de Brasília E ele estava na Campus de São Paulo Ele Está sempre também assim Participou dos Open Data Day Está sempre nos rolês do calango aí Está sempre junto com a gente E a Cecília Tanaka Cecília Ó, também para você Cecília Se a mãe de todos os hackerspaces A Cecília Acho que é a madrinha Porque ela tem sempre um jeito Muito carinhoso aí De tratar o pessoal dos hackerspaces Ela tem muito amor Pelos hackerspaces E inspirou um monte de gente Assim, se for ver Trabalhos acadêmicos aí Sobre hackerspaces brasileiros De vez em quando De vez em quando você vai ver Uma dedicatória aí para ela No meu trabalho Pelo menos tinha E outros que eu vi Também apareciam no nome dela Então Cecília Beijo Aqui a turma que falou comigo No palco O Fábio Souza E o Thiago do Embarcados E o Tales Ó, Tales também você Tales o cara Da organização da Campus Party O Jota ajudou muito Na nossa organização Pelo lado do calango Mas o Tales era o cara Que estava remando ali Do lado da organização Da própria Campus Um cara que agita aí A Campus Party de verdade Um abraço O Guiço também Fernando Guiço Ele estava na Campus Party Ano passado Esse ano não estava Na organização Mas estava pelo lado de cá Hackeando tudo aí O cara dos hackerspaces Está sempre com a gente aí Nessas discussões De o que é um ambiente saudável Para um hackerspace e tal Guiço Um abração E falando neles Nos hackerspaces Essa é a turma Dos hackerspaces Que estava lá No Dumont Em fevereiro Lá em São Paulo E aí Esse ano Nem todo mundo veio Aí está o Kardec Está o Nano Está o Douglas Está o Charles Ó O Kardec É do Jerimum Lá em Natal O Nano É com a gente aqui Do calango O Douglas Do LHC O Charles Do Osh O Fábio Bispo Do Mandacaru Em Feira de Santana E a K Do Raul Eu do Calango Estamos todo mundo aí Foi muito bacana Essa conversa Essa conversa lá Rendeu bastante Na Campus Party De São Paulo E acho que sim Um monte de ideias Para os hackerspaces Dessa galera Surgiu nessa conversa Abraço aí Para vocês Ali Ali ó Essa foto eu publiquei No Twitter na época E botei É o Jake O Jaca E o Jeca Isso aí A gente estava ali Na bancada do Dumont Um dia em São Paulo O Jaca Ele é do Mandacaru Também Lá de Feira de Santana Abraço Aqui eu e meu primo Meu primo Ele não é primo de verdade Não Mas esse É man filho Do Raul Hacker Club Só que na verdade Na verdade Ele tem um carneiro No sobrenome Que ele esconde aí Por isso que eu fico falando Que ele é meu primo Bração primo Então A Rafael e Carlos Albert Carlos Albert tinha aparecido Rafael Rafael foi uma coisa interessante Ele uma vez Estava perguntando Ele nem estava muito envolvido ainda Eu acho que Nas coisas do Calango E tal Mas ele falou Pô Ninguém me arruma aí Uma cortesia e tal E a gente tinha Ganho uma cortesia Para essa Campus Party Acho que foi essa De São Paulo E aí eu falei Cara O primeiro que pedir Vai levar né E não falei nada Na verdade né Só pensei E ele foi o primeiro Que apareceu e falou Pô Ninguém tem uma cortesia E não Eu puf Mandei pra ele A gente nem se conhecia E tal A gente se conheceu Nesse momento aí Lá em São Paulo Na Campus Party De São Paulo Aí fui voltando Aí fui voltando no tempo Assim que eu falei Cara Tem umas pessoas aí Que eu vire e mexo Encontro Mas não achei Nas fotos Da Campus Party Desse ano Então fui lá Essa foto é lá De 2017 O Guiné Da U Infinito Ó Tá sumido hein O Guiné Mas É um cara Que tá sempre Nos projetos aí Nessa Campus De 2017 Ele levou um caminhão Que ele automatizou Foi super legal Um abração Aqui Meu marido O Biguar O Biguar ainda não tinha aparecido Nenhuma foto Talvez No meu vídeo Do rolê com o Faís Que vocês tenham visto ele Numa hora Passando assim Mas tá ele Tá o Pedro Tony E o Kudukos Que estavam os dois No projeto Serenata de Amor Em 2017 Hoje o Kudukos Não tá mais Mas o Tony Ainda continua nesse rolê Abração aí pra vocês Aqui Felipe Oliveira Um cara Fantástico Se você ver um dinossauro Num shopping Um robô gigante Fazendo movimentos E barulhos Talvez Tenha o dedo do Felipe Nisso aí Felipe Saudade aí Ele deu uma saída De Brasília Mas de vez em quando Ele tá aqui Fazendo uma bagunça Com a gente E ali o Rafael Que eu comentei No outro vídeo Que fez as coisas Do escaneamento 3D E tal Um cara super criativo E que faz miséria Com o que você botar Na frente dele Abraço Eustáquio Eustáquio Se não me engano Foi o primeiro Cara que injetou Uma grana Pra gente conseguir Abrir o calango E tá sempre aí Nesse rolê Assim Às vezes Nos bastidores Às vezes Ele coloca a filha dele Mais à frente E tá sempre Participando Com a gente Sempre faz O maior sucesso Ele com a filha dele A Laura Às vezes Aparece na TV E tudo mais Eles fazem O maior sucesso Na Campos Pai Aqui o Jorge Maia E a Juliana Do Crazy Tech Labs Faz tempo Que eu não encontro Essa turma Mas é uma turma Também que Curte essas coisas Dos embarcados E tal Eles tem um canal Tem podcast Vem de tudo Abraço gente E aqui é a galera Que eu tô mais Tietando assim Falando mais Dos amigos Que eu encontro Mais vezes Mas aqui é a galera Que eu dou uma tietada Que eu sou fã Mais do que amigo Aqui é a Fernanda Campanhuti E o Edu Espanó Que estão fazendo Coisas fantásticas Lá na Prefeitura De São Paulo Estavam né A Fernanda agora Estar com a turma Do Serenata de Amor E aí essa galera Estava um dia Lá Num evento Da Prefeitura De São Paulo Falando de inovação E governo E tal Que foi super bacana E aqui é a Nana Heights Na época Da Campus de São Paulo Ela tinha uma hashtag Lá Tinha um arroba No Twitter Que era Garota de Programa Mas começou a dar Problema aí pra ela Então ela agora Se identifica lá Como Nana Heights E eu acompanho Sempre acompanho No Twitter E tal Curto as coisas Que ela escreve E aí quando encontrei Ela lá na Campus Pai Eu falei assim Pô deixa eu tirar Uma foto com você E ela tampou Numa boa Um abraço Aí né É isso Galera Não se sintam magoados Aí se eu esqueci De vocês Se eu não tirei foto Tô junto Me cobrem nos eventos Assim Tira foto aí Comigo E tal Que aí a gente Tira foto Do adesivo Por falar nisso Teve um cara Que Este cara aqui Esqueci o nome dele Felipe Cara Me lembra teu nome aí Ele assiste meus vídeos Tanto ele assiste Posso provar Olha aí Ele ganhou adesivinho Porque Primeira coisa que ele falou Quando a gente chegou Na Campus Party Cara Vejo seus vídeos Aí eu Pum Puxei o adesivo Na hora Dei pra ele A regra é essa Fiquem ligados Me encontrou Falou que assiste O meu canal Ganha um adesivinho Dos dois carneiros E aí ele Ganha esse adesivinho A gente ficou trocando Uma ideia lá E tal A segunda coisa Que ele perguntou Foi Cadê a Jéssica Jéssica Temporal Venha mais aí Participar dos nossos Rolês aqui em Brasília Que a galera Tá me cobrando Beleza Outras pessoas Que apareceram No vídeo E não falei A outra Jéssica Jéssica Macedo Também conhecido Como a Jéssica Earlier Pegou? Pegou? Achei Fantástico Essa sua sacada Ela aparece ali Mandando um coraçãozinho Pra gente Pro drone Anderson Matsura Aparece ali também Segurando a gente Pra bater um papo No meio do caminho O que mais? Toda a turma Do software livre Heriberto Os tal que eu falei Jean Jean O cara que tava ali No Flissol Fez uma apresentação Super Comovente Do nosso trabalho Com o Calango E tudo mais Foi bacana demais Toda essa galera Do software livre Mais uma galera Que eu achei Ótimo encontrar Lá na Campus Party E que espero Continuar encontrando Mais vezes Beleza? Se faltou você Comenta aí Que a gente Vê aí A gente vai No próximo vídeo Beleza? Abraço gente Valeu Bom Tchau Tchau Tchau, tchau.